Presidente do STF, Luiz Fux, defende decisão unificada sobre a abertura de templos no país. A informação da repórter Caterina Schutti. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje sobre a permissão ou não de celebrações religiosas presenciais, como missas e cultos, em meio à pandemia de Covid-19 no país. Com entendimentos divergentes dentro da própria corte, o presidente do STF, Luiz Fux, decidiu levar o debate ao plenário com urgência. Na véspera do julgamento, Fux manifestou preocupação com decisões individuais sobre o tema. Nos depararemos com um tema que é muito importante, na medida em que, dos 26 estados, 22 estados estão adotando políticas diferentes. Então, depois até gostaria de ponderar com o meu colega Alexandre Moraes, o amplo espectro que deve ter a decisão. No sábado, o ministro Nunes Marques havia liberado as celebrações religiosas por ocasião da Páscoa. Dois dias depois, o ministro Gilmar Mendes voltou a proibir a realização de cultos e missas em São Paulo. O presidente da Associação Nacional de Juristas Evangelicos, Uziel Santana dos Santos, defende a retomada das atividades religiosas. Uma igreja é essencial no contexto de pandemia, assim como foi na história da humanidade, na gripe espanhola, em contextos de guerra, onde pastores, padres são chamados para ajudarem as comunidades, inclusive não somente com os cultos, mas com obra social. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida em uma ação do PSD em que o partido questiona o decreto do governo de São Paulo que instituiu medidas emergenciais destinadas ao enfrentamento da pandemia, entre elas a proibição de cultos, missas e outras atividades religiosas com presença do público no Estado. O autor do pedido, o deputado federal Cezinha de Madureira, ligado à bancada evangélica, acredita que a proibição afeta a liberdade religiosa. O único, o único, o único lugar que quando o cara está acabado na vida, não tem mais nada, não tem para quem recorrer, ele procura a igreja. Então, nós estamos ansiosos para ouvir o que os ministros têm a falar. A especialista em direito constitucional, Vera Chemim, acredita que o Supremo vai reafirmar a legitimidade dos Estados para impor restrições. O Supremo Tribunal Federal vai, de novo, como eu falei, corroborar a competência dos Estados e municípios para aplicarem as suas medidas restritivas no combate ao coronavírus e, por consequência, a despeito da relevância da liberdade religiosa enquanto direito fundamental do lado, e do outro lado, direito fundamental à saúde e à vida, o STF deverá, obviamente, privilegiar o direito à saúde e à vida. Para o infectologista Renato Kifuri, não é hora de liberar qualquer atividade não essencial que gere aglomeração. Seria o momento dos pastores, dos religiosos, convocarem seus fiéis para ficarem em casa, não aglomerar. Hoje nós temos muitas ferramentas que possibilitam a oração, a prece das suas casas. Um grupo de parlamentares chegou a pedir o adiamento da discussão desta tarde no Supremo, mas até o momento o julgamento está mantido. Na verdade, eu não tenho nenhuma ansiedade pelo julgamento do STF, basta você ler a Constituição aqui. Eu discordo do ministro Fux que há urgência em decidir isso. Não precisa ser decidido. Os legisladores já decidiram quando fizeram a Constituição de 88 e escreveram assim. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. inviolável a liberdade, livre exercício, assegurado, garantido, proteção. Não dá para ser mais explícito do que isso. Agora, se o que o legislador escreve não serve para absolutamente nada, e sim vale o que decidem os nossos iluminados, juízes do Supremo Tribunal Federal, então, para que a Constituição? Basta consultar, sempre que tiver alguma dúvida do que fazer, consulta os iluminados, eles vão lá, chegam às suas conclusões. A lei e a Constituição Federal não valem mais para absolutamente nada. Eu vou fazer um contraponto rápido. Aqui nos Estados Unidos, alguns governadores engraçadinhos, democratas, inclusive os governadores de Nova York e Nova Jersey, tentaram fazer a mesma coisa, proibir os cultos religiosos. O governador do Maine tentou fazer a mesma coisa também. Sabe o que fizeram? Primeiro, várias pessoas desafiaram e abriram as suas igrejas assim mesmo. E é assim que o brasileiro tem que fazer sim, porque esse direito está garantido constitucionalmente. Segundo, segundo ponto, isso foi para a Suprema Corte Americana que virou e falou assim, queridos, desculpa, desculpa, Bill of Rights, primeira emenda americana, diz que todo mundo tem assegurado esses direitos. Esses direitos são dados por Deus. A Constituição só assegura que o Estado não vai avançar sobre esses direitos. Então, lamentavelmente, esses governadores estão violando as prerrogativas constitucionais que os americanos têm, os direitos naturais dados por Deus que os americanos têm, e isso é ilegal. Acabou essa palhaçada aqui dentro dos Estados Unidos. Agora, aqui ainda vigora, pelo menos um pouquinho, o império das leis. Aí no Brasil, vigora o império dos juízes. O Delfim Neto, no esforço, quando era ministro para arrecadar, decidiu criar um imposto sobre produtos supérfluos. E foi um debate grande nacional. O setor de perfumes reagiu com a frase, supérfluo é o nariz de quem falou, e uma reação total, isso não deu certo. Frasista como é, Delfim Neto chegou à conclusão de que supérfluo é, na verdade, o emprego do outro. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está entrando em detalhes e definindo o que é supérfluo, o que não é supérfluo. Agora, a gente já sabe que essencial mesmo é o trabalho para levar o pão de cada dia para casa. Este é o essencial, é o serviço e a atividade essencial é que leva o pão para casa. Sobre os direitos, a Constituição garante vários direitos. A vida, ao culto religioso, à saúde, segurança, liberdade. E esses direitos, eu aprendi agora, não são absolutos, são relativos. Os ministros definiram que o direito coletivo é superior a esses direitos. Tudo é relativo. Direito à vida, é possível que alguém tire a vida de alguém em defesa própria ou até de patrimônio. Direito à liberdade é suprimido em caso, evidentemente, da prática de crime quando a pessoa é condenada. E o direito à saúde, a gente está vendo, não precisa comentar, que ninguém tem mais direito a ser entubado, porque existe uma fila. Então, os direitos se tornaram subjetivos. E é bom que prestemos atenção no julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal sobre esse conceito, sobre o que cada ministro considera, o que é o conceito de direito na Constituição. Agora, discutir a aglomeração práticas de cuidar da saúde das pessoas e o que fecha e o que abre, não deve ser discutido no Supremo. Isto é uma função que o plenário do Supremo já decidiu, dos governadores e dos prefeitos. Então, o debate está errado no Supremo. Direito, Constituição, sim, é o debate certo. A aglomeração é uma decisão de governo e de prefeito.